Tá despedida! De novo? A minha sorte grande nunca quer cair do céu Tô esperando a vida inteira Não paro em um emprego, nunca tenho sossego Minha vida é a maior canseira Sempre sou dispensada, sou muito azarada O que há de mal em mim? Sei que sou desastrada e chego atrasada Mas eu nasci assim Já fui ascensorista, secretária diarista Até vendi pastel na feira Já me vesti de ursinho puff Vou entrar pro Guinness Book Ninguém é mais trabalhadeira Porteira Parteira Roqueira Também fui enfermeira Eu quero ver ganhar de mim Lixeira Sorveteira Açougueira E batedora de carteira E tô sempre na luta Só me falta virar Tchau 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 Tchau